Olá meus amores, você quer aprender ou melhorar o seu chocolate quente? Então vem pra cá, vem aqui para a cozinha empreendedora. Ela sim, te dá todas as formas de você ganhar dinheiro em casa ou no seu comércio. Então, vamos lá ó, chocolate quente. Vou ir pra comer com esse bolinho aqui de chocolate maravilhoso. Então vamos lá, roda a vinheta, ok? Olá meus amados. Estamos aqui pra fazer um chocolate quente. É uma delícia. Tem muitos tipos de receita. Essa aqui é com chocolate solúvel. Existe também com chocolate e barra. Então vamos iniciar com esse daqui que vale a pena você aprender. Agora a gente tá ficando frio, né? Aqui mesmo, na nossa cidade, com essa chuvinha, você fazer à noite pra poder tomar com a família, vale a pena. Ok? Então vamos pra receita agora. Quatrocentos ml de leite de gado. Quatrocentos ml de leite de gado. Duas colheres de amido de milho. Três colheres de sopa de leite em pó. Fica mais cremoso. Quatro colheres de chocolate. Esse chocolate aqui é 75%. É mais cacau do que chocolate com açúcar, né? Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite da sua preferência. E uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Também da sua preferência. Vamos iniciar assim, ó. Vamos pegar o amido de milho. Colocar no leite. Mexer um pouco. Mesmo essa receita sendo toda liquidificada e depois colocada em uma panelinha que você tenha em sua casa, certo? Nós vamos ter que mexer um pouquinho. O leite. Agora, vamos colocar o leite condensado. Opa, está voltando. Aqui, dá mais ou menos para três pessoas tomarem bem. Ok? Três xícaras de 220 ml. O leite em pó. O chocolate. E vamos, agora, liquidificar. Iniciamos com o mínimo, depois vamos para o médio, ok? A velocidade. Pronto. Aqui foi batido mais ou menos 30 segundos por aí. Só para mesmo misturar. E agora nós vamos dar o ponto no fogo, certo? Não precisa ser um fogo alto para não queimar o chocolate, ok? Porque você coloca no ponto médio, certo? A temperatura média do seu fogão, ok? Daqui a pouco eu volto para mostrar a consistência. Bom, gente, aqui eu estou dando o ponto, certo? Ainda está fino. Mas eu acho que vai mais ou menos entre oito a dez minutos. Você mexendo no fogo. Vai dar a consistência de um chocolate bem cremoso. Para você aí, tomar e lembrar da cozinha empreendedora, certo? Mas antes disso, você faça o seguinte. Se inscreva. Dê seu like. Que? Like que é muito importante para nós poder trazermos mais receitas para vocês. Compartilhem. Compartilhe com os amigos, colegas, os grupos, que é muito importante. E ativa o sininho para que todas as notificações do Cozinha Empreendedora, você vai receber, ok? Então, daqui a pouco eu volto com ele bastante cremoso, certo? Gente, olha a consistência que ficou. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Ou uma maravilha. E o cheiro, o aroma está uma delícia. Certo? E daqui a pouco eu vou colocar nas xícaras. Agora, nós vamos colocar o creme de leite no final, ok? Não pode esquecer que o creme de leite é no final. Para ele ficar mais cremoso e mais saboroso. Olha aqui. Vamos mexer bastante. Mexendo aqui. Está parecido com a ganache, né, gente? Muito parecido. Saborosíssimo. Para você fazer em suas festas, certo? Para você poder colocar no seu restaurante. Para você vender. O importante é vender e ganhar dinheiro. Ok? E agora, vamos colocar o mais difícil, né? Essa parte aqui vale a pena. Eu acho que vai dar mais ou menos umas quatro xícaras dessa, né? Gente, uma delícia. Olha aqui. Você pode colocar chantilly. Você pode colocar na jarrinha. Eu estou aqui com três jarros de três tamanhos. Jarrinha de vidro. É importante você tomar o seu chocolate em uma vasilha transparente, ó. Que você ver a beleza, né? Aqui você pode colocar o que você quiser. Ou chantilly. Ou você pode colocar pedaço de chocolate. Deixa eu colocar aqui o restante. Vai dar... Deu bastante. Olha aqui como rende. Rende bastante. Turminha daqui gosta, viu? E agora... Olha aí, gente. Duas xícaras, né? E agora vamos... Provar. Ok? Hum! Gente, uma delícia. Essa daqui é do Tarsísio. Ele disse que guardasse a xícara dele. Tá aqui, guardadinha. Tá aqui. Faça em casa. Cozinha empreendedora. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Olá, meus amores. Tudo bem? Estamos aqui agora para dar o temperinho da palavra de Deus para você que está aí na sua casa ou no seu empreendimento. Isaías 40, 29. Mesmo que o inimigo queira te ver caído, triste, ferido e abatido, jamais se renda, não se entregue. Foi Deus que te escolheu. Mesmo que muitos esperam para ver a sua derrota, creia que foi Deus que lhe abriu a porta. Pronto, gente. Isso é muito importante saber que você tem que confiar em Deus. Cozinha empreendedora. A cozinha é sua.